E aí, manos! Beleza? Tô aqui pra mais um vídeo, rapaziada Um vídeo bem diferente aqui pro canal, beleza, rapaziada? Não, não estou com... como é que se chama? Não estou sem conteúdo, não estou sem ideia Eu só vim aqui gravar um entretenimentozinho pra vocês, né? Porque a gente tem que gravar pra não ficar sozinho nessa quarentena, né, rapaziada? Então, mano, vamos fazer um conteúdo super aleatório aí E joga a vinheta aí, editor Oi, rapaziada, recentemente aí, né, sujou o surto de coronavírus aí pelo mundo, tá ligado? Começou na China e veio espalhando pelo mundo, mano Chegou aqui no Brasil, tá ligado? E o bagulho aqui tá ouso, hein, mano? Tá ouso Porque, tipo, um monte de pessoas tá de quarentena Nem todos obedeceram à quarentena, né? Aqui no meu prédio, principalmente, os demônios que ficavam aqui gritando Continuam gritando como sempre, tá ligado? Tipo, ninguém vai pra casa, ninguém liga pra quarentena Eu tô de quarentena, né, claro, não posso sair E... trancada de casa Só minha mãe foi trabalhar Por mais, tipo, ela não pode abrir o comércio dela Porque é ali Mas ela tem que abrir, por quê? Por causa que, né, é uma necessidade Infelizmente, a quarentena não ajuda os autônomos Mas ajuda os ricos Não ajuda os ricos, ajuda ninguém, tá ligado? Mas o bagulho é louco, rapaziada Mas então, mano, vamos descontrair um pouco dessa quarentena, tá ligado? E vamos fazer um conteúdo super aleatório aí Que é aquela... As correntes do WhatsApp, rapaziada Vocês não sabem o que é corrente? Bom, a corrente é uma mensagem compartilhada por várias pessoas Vamos dar exemplo Eu, neste momento, vou criar uma mensagem Que vai ser uma mensagem de... deixa eu ver De... sobre a Bíblia Aí eu vou falar Se você compartilhar essa mensagem pra 10 pessoas Jesus vai te visitar onde você estiver dormindo E amanhã você realizará um grande sonho Aí, beleza Aí eu vou compartilhar pra uma pessoa Compartilhar pra outra Pra outra, pra outra Pra outra, pra outra O máximo é 5 pessoas que o WhatsApp permite E... Essa pessoa, ela vai ler E vai compartilhar com essas 10 pessoas, rapaziada Isso é uma corrente Mas, rapaziada, mano É tanta corrente que existe Nas redes sociais Que você não imagina, cara Existe corrente pra tudo, velho Existe corrente até pra demônio vir de caçar, mano Sem brincadeira, velho Tem uma corrente que ela é assim Que é uma menina que morreu um dia no... Vamos dar exemplo Hoje é dia 26, 27 de março Não sei que dia é E... Lá vai dizer Eu morri dia 26 de março Em tal hora, sei o que, sei o que Se você não compartilhar essa mensagem pra 10 pessoas É... À meia-noite, 3 horas da manhã Você vai morrer, sei o que, sei o que Eu nunca acreditei nisso, mano Nunca compartilhei, tá ligado? E você também Não deve acreditar, mano Porque é um idiota que quer, tipo Fazer a pessoa perder tempo Pra você compartilhar isso aí E ficar... Que nem um doido Compartilhando pra cá, pra lá, pra lá, pra cá E, mano É tanta pessoa que eles pedem pra compartilhar Tem umas que falam pra você compartilhar Pra 40 pessoas E alguns pra 20 grupos Quem vai tá em 20 grupos? Me explica, mano O bagulho é louco mesmo, né, mano? Cada coisa que existe A gente pensou pra tudo nesse mundo, hein, rapaziada? Mano, tem aquela corrente lá Que é aquele Mande um coração Se eu posso contar com sua amizade Ou se não Se eu posso contar com sua amizade Solte o pontinho Aí, beleza Você vai lá, solta A pessoa mandou a mensagem Que é a mensagem que tava no status Que é aquela mensagem Se eu posso contar com sua amizade Solte o pontinho Aí você vai ter que colocar no seu status Aí você vai colocar a foto da pessoa E vai falar, é, tipo É... Esperava Colocar um coraçãozinho Esperava E você pode até falar Onde você conheceu E esse tempo aí Foi minha mãe Que participou nessa corrente, mano E assim Ela colocou Que tinha que mandar um coraçãozinho E eu pulei esse status Só que eu falei Pô, mano Vai ser mal imoral, né, mano Tipo Eu não É... Minha mãe não poder contar comigo, tá ligado? E uma coisa que eu nunca iria fazer, tá ligado? Deixar minha mãe na mão E eu mandei lá o coraçãozinho pra ela No que eu mandei E mandei a foto pra ela, claro No que eu mandei Eu fiquei imaginando Porra, mano Ela vai falar onde ela me conheceu, velho Tipo O que veio na minha cabeça, mano? Mano O que eu mandei o coração Tipo Veio na minha cabeça assim Tipo, mano Minha mãe Onde será que ela me conheceu? Tipo Veio na minha cabeça assim É... Ah, então ela vai colocar Meu... Meu bebê Meu filho Conheci no hospital Foi a minha primeira vista Começou o vai, vai Ó Também tem aquela corrente do Te Quero No meu, vai 2021 Daqui a pouco vai lançar essa corrente aí Que é o... Vou levar pra meu 2021, né Vou levar Ai, vou levar tal pessoinha Para meu 2021 Ai... Cada coisa, né, mano? Cê é louco, velho Então, rapaziada Isso aqui é o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe o seu joinha aí Se inscreva no canal Ative o sininho Para os próximos vídeos Rumo a 3 mil inscritos Rapaziada Tamo junto É nóis Compartilha com seus amigos Eu já falei isso aí Eu acho que já falei, mano Essas correntes Faz uma corrente aí Com o meu vídeo do YouTube E manda para os seus amigos Beleza, rapaziada Até a próxima Valeu, falou, fui É nóis